Glória a Deus! Ele voltará O escolhido lutando com Cristo nessa batalha Mas essa luta agora já é o fim Somos felizes porque nós estaremos aqui As trombetas brilham soar E Cristo em breve vem-nos buscar Para a glória externa é dar Ele voltará Ele voltará Ele voltará Para buscar uma igreja atual Está bem para trás Ele voltará Ele voltará Ele voltará O escolhido lutando com Cristo nessa batalha Mas essa luta agora já é o fim Somos felizes porque nós estaremos aqui As trombetas brilham soar Que Cristo em breve vem-nos buscar Para a glória externa é dar As trombetas brilham soar Que Cristo em breve vem-nos buscar Para a glória externa é dar A glória externa é dar A glória externa é dar